E aí galera, Jay Carvalho aqui, olha, vamos ver aí a apresentação do James Rodrigues, ele foi apresentado hoje pelo São Paulo, todo mundo apresenta, só o Palmeiras que não apresenta ninguém, que loucura isso, né? Vamos lá, mas antes, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, me dá essa moral aí, vamos ver isso aí? Eu queria saber o que foi determinante na sua escolha de assinar com o São Paulo, foi a conversa com o Rafinha, foi jogar no futebol brasileiro, foi ser ídolo de um futebol brasileiro, que você deveria, acho que você teve proposta de outros times, mas o que que foi o determinante para você escolher o São Paulo e jogar no futebol brasileiro? Boa tarde, vou tentar falar português, meu português não é perfeito, mas pronto, vou falar. Não, foram muitos fatores, o clube é muito grande, todo mundo sabe. Eu gosto também de ganhar títulos, então é perfeito, né? Estou feliz também, eu falei com o Rafa quatro dias seguidos, então foi um fator muito importante para poder vir para cá, então estou muito feliz por isso. Ouviram, hein? Conversa, aproximação, convencer. O Palmeiras falta isso. Nós não vamos conseguir contratar ninguém querendo pechinchar, como se fosse comprar banana na feira. Tem que ter diálogo. Sabe o que acontece? Lá no São Paulo, eles podem ter problema com administração financeira, um monte de coisa que está acontecendo lá. Mas tem uma coisa que eles têm lá, futebol na veia. Lá, a diretoria sabe falar de futebol, sabe falar com os jogadores, sabe falar com empresários. A Leila não. O presuntinho, aí o Anderson Barros, não. Esses caras não têm ideia do que estão fazendo lá. Trabalhar bem com dinheiro é uma coisa. Ser profissional no futebol, no meio do futebol é outra coisa. E isso a gente não tem definitivamente. A minha opinião é que a Leila, na posição que está, está atrapalhando o Palmeiras e muito. Galera, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e um abraço. Até mais. Valeu!